Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo! Aqui no Conexiles tem uma grande quantidade de tipos que você pode encontrar pelo mapa de NPCs ou lacaios. São eles os guerreiros, arqueiros, dançarinos, enfim, e também tem artesões, seriam ferreiros, que é um alquimista, temos curtidores, fundidores, ferreiros, best de armaduras, então tem uma grande gama de lacaios artesões, que sejam considerados artesões. Para que eles servem? Primeiramente, o artesão é diferente dos guerreiros, arqueiros e demais, você não pode pôr eles no chão, você pode somente equipar eles numa bancada ou mesa de trabalho. E para que eles servem em si? Eles servem para fazer itens mais rapidamente, com melhor durabilidade, no caso de armas com demais dano, e também em algumas bancadas em si, eles podem fazer alguns itens que não tem nessa bancada em si. Seria o caso de um alquimista. Se você equipar na bancada de alquimia um alquimista tier 3 ou tier 4, ele vai poder fazer algumas coisas. Se você não tiver um alquimista aqui, vou tirar para vocês verem, você não pode fazer várias coisas, posso saber se tem várias coisas que você não pode fazer aqui. Os orbes em geral, você pode fazer somente um orbe de água, mas os orbes de fogo, orbe gasoso, você não consegue fazer por não ter um alquimista. Ao colocar um alquimista na bancada, você vai liberar esse item aqui. Seria orbe oleosa, orbe gasoso, orbe de fogo demoníaco, o óleo, a forma do óleo, que agora atualmente é a melhor maneira de estar fazendo óleo. Você vai gastar cascas e cor. Você pode fazer também o piche, que vai usar óleo e cinzas cruas. Tem outra maneira de fazer piche com cinzas cruas e com resina. E você pode fazer também especiarias a partir de cascas com mandigueiro aqui ou um lacaio alquimista tier 4. Se você for um tier 3, mais algumas dessas letras você não pode fazer. A especiarias seria esse que você não pode fazer, somente os demais. Enfim, tem mais alguma bancada que precisa de um lacaio tier 3 ou 4 para fazer um item especial? Sim. Tem também a mesa do torturador, que sem um lacaio, você faz somente as itens normais. A corda de coru cru, a amarras de coru cru também. Esse aqui é a amarras de coru cru reforçada, eu coloco normal. E os porretes, esse item que amarras os mortos eu aprendi trocando fragmento de poder lá na sala do mapa, que é um tema para um outro vídeo. E também tem as clavas que pode fazer. Mas, se você equipar um lacaio aqui em nossa bancada de torturador, você pode fazer a corrente, que tem a durabilidade muito grande. Então, é um item que você pode fazer também somente tendo um torturador tier 3 ou tier 4 para estar fazendo esse item aqui. E se ele é um tier 4, ele vai no caso fazer um item com mais resistência. Enfim, tem mais outra bancada? Tem. Fogão também é uma dessas bancadas que você, ao equipar um lacaio tier 4, ele vai fornecer mais algumas receitas que você pode fazer usando esse lacaio. Lembrando que fiz vídeos aqui também falando sobre as receitas. Está deixando nas telas finais um desses vídeos que fala sobre as receitas. Estão falando muito mais sobre isso. E também tem mais algumas outras, que seria a mesa, a bancada de armadura, também é um desses itens que, sem um lacaio aqui, você vai fazer somente armaduras e escuros normais. Mas, ao pôr um lacaio, vai abrir outra opção aqui para várias trajes e armaduras que você pode fazer somente com um lacaio tier 3 ou 4. O tier 4 vai fazer um lacaio diferencial desses capacetes aqui, são capacetes pesados, esses três tipos. Então, é um diferencial desse lacaio. E o tier 3, no caso, vai fazer esses demais itens que também, somente esses capacetes que não vai fazer. Tem mais algum? Tem. Com certeza tem. Enfim, também, vamos lá, na carpintaria aqui, também tem alguns itens que podem ser feitos usando um lacaio tier 3 ou 4. Esse e aqui da bancada de fiaria, também, usando o lacaio tier 4, vai poder fazer o aço a partir de reforço de ferro e fogasso. Então, vários, a maior parte, no caso das bancadas, vai oferecer aí um item especial que somente o lacaio tier 3 ou 4 pode fazer. Vamos achar um mestre de armaduras tier 4. Tem com o meu aqui. E vamos colocar cada meio abacado do cultume, que é um outro item, acho que deve estar aqui atrás. Aqui, ó, que pode ser visto. Mesa do cultume. Na mesa do cultume, você vai fazer normalmente os couros, como pode ser visto. É arrancar couros a partir do couro de enoceronte, arrancar o couro normal. O couro reforçado, o couro grosso. Aqui no couro de ena, podemos pegar a couraça. Couro de elefante, também, podemos retirar o couro grosso. Couro de felinos, tirar o couro normal. Então, tirar da vinha, a fibra também, assim como os cabados de seda, também podemos fazer. Só que tem mais um item, que você pode fazer aqui na mesa do cultume, que é muito importante também. Seria a couraça grossa. Você pode fazer aqui, o trick hard, que aparece aqui. Como fazer esse item? É somente equipar um mestre de armadura, tier 4, aqui na sua mesa do cultume, que você vai poder fazer a couraça grossa. Você vai usar couro normal, a couraça, e barbante, e vai fazer a couraça grossa. Então, é muito importante, principalmente, quem joga oficial, porque no oficial dá muito pouco recurso. Então, você pode fazer a couraça grossa. Não precisa, toda vez, ter que matar o urso, o elefante, o enoceronte para estar farmando esse recurso. Você pode fazer, e também pode fazer, a tecelagem, que é a seda, no caso, coloca aqui, a seda de aranha, e vai fazer esse item. E se eu equipar um outro, lá caiu, um mestre armadura tier 3, ele também vai fazer ambos os itens. Então, não é necessário, um tier 4, pode ser um tier 3 mesmo, que vai acabar fazendo esses itens. Uma coisa bem interessante também. Mas, enfim, é um pouco difícil encontrar o mestre armadura tier 3 ou 4. Locais que eu indico para procurar esses mestres armadura, seria lá em Super Mero. Que, deixa eu mostrar aqui no mapa, que está aqui, ó. Super Mero 1, ou Super Mero. É, também, pode ser encontrado eles também aqui, no local de invocação. E também, pode ser encontrado aqui no Covil, assim como, é, aqui em Nova Zagard, também aqui no Mundo dos Mortos. E também aqui no Vulcão, que são locais onde é muito propício estar encontrando esses mestres armaduras tier 3. Seria tão importante assim no Vulcão, geralmente, se você for por lá, vai acabar encontrando com certeza. Então, esses lacaios oferecem aí alguns bônus, fazem armas melhores, fazem itens melhores. E também, é, podem, tem, no caso, alguém que para eles vai aparecer um craft de um elemento, ou de um item ali, que não, você não poderia fazer sem eles. Uma coisa importante também, caso você utilize, é, nesse caso aqui, um mestre armaduras, mas, pode ser qualquer desses artesões. E você, tipo, você usa um que dá, aqui vamos falar de ferreiros, que dá, ali, um bônus de, é, dano. Você faz uma arma nesse ferreiro, usando ele. Depois, se você utilizar ou trocar de ferreiro, às vezes, dá um problema, que você não consegue consertar essa arma, porque é uma arma diferente. E caso você tenha equipado com um ferreiro tier 4, você tem que consertar essa arma com tier 3, não vai funcionar. Então, se você está dentro desse bug, que você tenta consertar uma armadura ou arma e não funciona, então, pode ser por causa de você estar usando um ferreiro errado. Você trocou, ou o mestre armaduras, ou seja, qual for o artesão, que você trocou e, por isso, não consegue fazer. Enfim, agora vamos fazer algumas armas, para mostrarmos a questão da diferença entre um ferreiro, no caso, aqui e outro. Enfim, aqui tem um ferreiro que dá durabilidade na arma. Esse aqui, que eu passo a martelinha, aumenta a durabilidade. Vamos fazer com uma arma e uma ferramenta. Vamos colocar uma picareta aqui. Uma picareta, vamos fazer uma picareta inicial, que é uma picareta de ferro. Vamos fazer aqui, primeiramente, sem um acaio. Uma picareta de ferro, vamos fazer ela aqui. E vamos ver as picareta dela. A picareta aqui vai dar 8 de dano e até 300 de durabilidade. Agora, vamos fazer uma picareta usando um ferreiro, tir 1. Se vai dar alguma diferença. Vamos fazer a picareta aqui. Vejamos, aqui está. A primeira picareta tinha 300 de durabilidade. Ela tinha 3,33 kg. A outra, está 309, com um ferreiro, tir 1. 309 de durabilidade e 3,2. Ela é mais leve. Agora, vamos equipar um ferreiro, tir... Cadê o tir 2, nosso? Tir 2. Fazer o mesmo item. Já vai dar picareta um pouco melhor. Vamos fazer isso aqui. Então, 317 de durabilidade e 3,5. 3,2 ao peso. Pode ficar, ao invés de diminuir... Não, 3,05. É diminuindo o dano, o peso. E aumentando a durabilidade da ferramenta, no caso. Agora, vamos equipar um Tier 3. Está aqui. Vamos fazer a mesma picareta. E aqui está ela. Já ficou 323,26 de durabilidade. E 2,9 de peso. Já está reduzindo mais ainda o peso. Agora, vamos equipar um ferreiro, tir 4. Que vai, primeiramente, colocar o que dá dano. Vamos fazer a picareta. Aqui está ela. Ficou com 391 de durabilidade. E 10 de dano. Aumentou o dano. Como é um lacaio... É um artesão voltado para o dano. Ele aumentou o dano da arma. E reduziu o peso ainda mais. Agora, vamos equipar com o que aumenta a durabilidade. Seria esse que aumenta a durabilidade da ferramenta, no caso. E vamos fazer o mesmo item. Vamos ver aqui. Enfim. Ficou 432 de durabilidade. E o peso, praticamente, foi o mesmo. É o mesmo peso. O que o T-4 faz. Só que aumentou bastante a durabilidade da arma. Que ele é focado em durabilidade. Que seria esse lacaio aqui. Agora, vamos equipar o que dá perfuração. Ou mesmo, se tem uma picareta, vai dar diferença. Que geralmente é mais focado em armas. Esse recurso. Nós vamos ver aqui. Ela ficou 391 também. Ficou igual a outra. Só que ficou com menos dano. E não mudou nada. Na verdade, como eu falei. Esse bônus de penetração é mais voltado para armas e não ferramentas. Mas mesmo assim. Aqui já dá para mostrar. A questão da diferença. Entre uma ferramenta e outra. A ferramenta feita por um 100. Sem nenhum ferreiro. Dá apenas 300 de durabilidade. E é feita por um ferreiro. Que dá aumento de durabilidade. 432. Lembrando que é uma arma inicial. Então, essa é uma diferença muito grande. Se for fazer aqui uma arma. Melhor. Uma arma, no caso. Vamos ver aqui. Uma picareta de metal das estrelas. O bom ser que vai ser mais diferença ainda. Vamos fazer uma picareta de metal das estrelas. Usando 100 ferreiros. Vamos terminar aqui. E vamos fazer uma picareta de metal das estrelas. Usando um ferreiro de durabilidade. Para vermos a diferença que vai dar. Que é uma arma que, obviamente, dá mais durabilidade. Então, vai ter uma diferença maior. Uma picareta de metal das estrelas. Ela dá 650 de durabilidade. E uma feita por um ferreiro de 4 de durabilidade. Vamos ver quando vai dar. E também. Depois farei as armas. Para poder mostrar. Essa diferença. É que dá. Aqui dentro do Conexize. O quanto os artesões influenciam. No caso, nessa questão. Enfim. 650, 976. Então, é muita diferença. O dano é o mesmo. Na verdade, aumenta mais um de dano também. E aumenta muita durabilidade. Então, é muito bom. Você ter um lacaio. Um artesão tier 4. Ou 3 também. Vai dar uma boa diferença. Mas o 4 é melhor. Ainda mais se for um focado. Naquilo que você realmente quer. Que ele faça. Enfim. Vamos fazer um machado aqui agora. Seria. Machado. Vamos ver se é um machado bom aqui. Vamos fazer um machado. Acho que dá para fazer um machado de osso de dragão. Falta. É, não falta. Vamos fazer aqui. Esse machado de osso de dragão mesmo. Vamos fazer aqui na bagagem de carpintaria. Empurador de arma. Vamos fazer duas aqui. Para estarmos usando ali. Fazer um machado de osso de dragão. Que é um machado que dá muito dano. Deixa eu achar o item aqui no meu inventário. Tem uma tranqueirada do cacete aqui. E vamos lá novamente digitar o machado aqui. Machado. Vamos fazer um machado de osso de dragão. Que esse machado aqui. O machado tem como dano base. 49 de dano. Vamos fazer um. Sem usar nenhum lacaio. Vamos fazer aqui. Fazer um. E depois. Vamos fazer um usando o lacaio tier 4. Que dá dano. Então vamos ver. A diferença entre esses dois machados. Será bastante. Tanto na durabilidade. Quanto no dano que será vai dar. Então vai ser muito grande a diferença. Isso faz. Quer dizer. Vamos fazer totalmente. No que vai ser o arma. Se vai ser uma arma comum. Ou se vai ser uma arma boa. Enfim. A arma da cornet. 9. Dano. Dado esmagador. 720 de durabilidade. Um grande mal. Dessas armas de osso de dragão. Seria a durabilidade delas. Que elas tem uma durabilidade bem pequena. Agora vamos colocar aqui. Um lacaio. Um ferreiro. Que dá aumento de dano. E vamos fazer o mesmo machado. Para vermos no caso. A diferença. Está quase terminando. Até mesmo na velocidade. Que faz. É bem mais rápido. Vamos mostrar aqui a diferença. Entre os dois machados. Como vai ficar. Machado de guia de ovo dragão. 49 de dano. 720 de durabilidade. 8.5 de peso. Um machado feito por. Um ferreiro especial em dano. Dá 60 de dano. E 939. 7 quilos. 8. 7. Bem mais durabilidade. Mais dano. Compose de 49 para 60. 11 pontos a mais de dano. Em uma arma. Feita por. Um ferreiro voltado. Para dano. Agora vamos ver se eu acho. Aqui mais um chifre de dragão. Que preciso fazer. Eu vou fazer um outro machado. Usando. Este lacaio. Que dá. A questão de. Durabilidade. Também estaria usando. O lacaio. Que dá. O mestre de ferraria. O ferreiro. Que dá. Quebra de perfuração. No caso. Que esse machado aqui. Não tem. Tem zero de perfuração. Então vamos. Fazer com todas as tentativas. Para vermos. A diferença. Só preciso achar aqui. Na minha tranquila. Um osso de dragão. Perdi. Que tem um local por aqui. Pois bem. Voltamos aqui. Encontrei algum chifre de dragão. Cuidado de mais ou menos. Cadê. Aqui. Achei. E agora vamos. Fazer o machado. Os outros dois machados. Para vermos. A diferença. Está novamente. O machado de osso de dragão. Preciso de mais empunhador. E já estamos com a nossa empunhadora aqui. Vamos novamente. Machado. Aqui está. Vamos fazer esse machado. Depois de estar fazendo. Aqui também. Está me mostrando. A questão aqui. Como posso ver. Isso da bancada normal. A nível 1. Vai gastar um empunhador de arma. Um chifre de dragão. E 10 osso de dragão. Para fazer esse machado. Enquanto isso. Vamos lá. Na outra. Bagareferia de guarnição. Que temos aqui na frente. Para vermos. A diferença do custo. Isso aqui na verdade. Nem é uma guarnição. É uma. A bocada de guarnição. É melhorada. E aí. Vamos tirar o machado aqui. Está. Vai gastar. 7 somente. Vai gastar bem menos recursos. Mas se bem que. De 10 para 7. Tem somente 3 diferenças. Já dá. Uma diferença. Essa aqui é a bancada de armaduras. Então não tenho. A bancada de guarnição. De guarnição. Acompanha aqui. Não tem lá fora. Mas não aqui. Enfim. Vamos voltar aqui. Nessa arma. Aqui estamos. Com nossos. Três machados. Um feito. Sem lacaio. Sem. Sem. Mestre de armaduras. Essa aqui. Essa aqui mesmo. Temos aqui. Feito por um mestre de armaduras. Que dá dano. E temos que feitar resistência. Deu um pouco mais de dano. E 55 de dano. E 1037 de durabilidade. Então seria interessante. É para arma. Uma arma no caso. As armas de osso dragão. Tem o grande mal. De ter pouca durabilidade. Então ao usar um ferreiro. De durabilidade. Vai ser bom. Que vai ter uma arma. Que mais durabilidade. E agora vamos equipar. Um ferreiro. Que de. No caso. Quebra de armadura. E vamos fazer. Esse machado. Deixa eu digitar. Que é mais rápido. O que está. Vamos fazer. Enfim. Agora estarei fazendo. No caso. Os quatro tipos de ferreiro de machado. É lógico. Poder fazer o tier 3. Tier 2. Mas não. É tão interessante assim. Porque não vai dar diferença. Somente mais. Na questão do tier. É quatro mesmo. E qual a especialidade desse. Ferreiro no caso. Mas. Eu. Por muito tempo. Quando saiu essa atualização. Dos ferreiros. Dos. É. No caso. Dos artesões. Que já. Antigamente. Os artesões. O diferencial deles. É que eles gastavam menos recursos. Para fazer os itens. Dava mais dano. O item. Ficava com mais durabilidade. Caso conhece agora mesmo. Mas. Tinha essa questão. De fazer mais rápido. E diminuir. O custo. Para fazer os itens. Agora somente as bancadas. Fazem isso. Por causa. Quanto melhor sua bancada. Menos recursos. Vai gastar para fazer o item. Mas a questão. É. Acelera um pouquinho. Também o prazo de produção. Mas a questão. De fazer itens impecáveis. Que era feito pelos tier 4. E. Também os. Excepcionais. Feito pelos tier 3. Não faz mais. Mas vamos ver aqui os machados. 720. Feito por um. Sem. Lacaio. 939. Feito por um. Que aumenta. Mudando. Aumenta. A durabilidade. Não. Aumenta. Perfuração. Exatamente. A perfuração. Não muda nada. Por ser um machado. Que não oferece perfuração. Mesmo feito por um. Tier 4. Que oferece perfuração. Ele não. Vai dar perfuração. Nenhuma. Possa vista ali. Somente. É. No caso. Vai ficar. Com. A durabilidade. Um pouco reduzida. Na verdade. Fica a mesma durabilidade. Do que aumenta o dano. Só que fica o menos dano. E a durabilidade igual. Então. O que seria interessante. Para fazer armas. Usar ferreiros. Que dão. É. Ferreiros. Que aumenta o dano. Ferreiros. Que aumenta a durabilidade. Ferreiros. Que dão. Perfuração. Para machados. Que não dão. Perfuração. Não vai valer muita coisa. Mas. Tem algumas armas. Acho uma lança aqui. Que ia dar a perfuração. Lança. Lança. Aqui. Temos aqui a lança de osso dragão. Também é um item. Vamos fazer uma lança. Com osso dragão. Que dá. Perfuração. E vamos fazer outra. Com a. Que dá dano. E vejamos. Qual a diferença entre as duas. Como eu falei. Tem aí. Uma grande quantidade. De tipos de armas. Cada uma com a sua. Peculiaridade. Cada uma com o seu efeito. Esse osso dragão. Que efeito dá. Machado dá esmagador. E. Vamos esperar fazer a lança. Para ver a lança. Qual o efeito. Ela dá. Bônus. Não oferece nenhum. Aqui está a lança. Que ela dá um dano. Alcance. E dá 10 de perfuração. Feita por um lacaio. Um ferreiro. Que dá perfuração. Agora vamos equipar. Um ferreiro. Que dá durabilidade. Fazermos também a lança. E depois fazermos a lança. Com o ferreiro. Que dá dano. Para vermos. A diferença entre os três tipos de lança. Essa durabilidade também é interessante. Mil quatrocentos de durabilidade. E também fazer um sem lacaio nenhum. Eu sei que esse vídeo vai ficar bastante longo. Porque. Eu gosto de fazer e mostrar fazendo. Não somente. Dizendo a teoria. Porque as vezes na teoria. Não funciona tão bem. Quanto na prática. Então o indicado é fazer e testar. Agora vamos testar um pouquinho. No caso que dá dano. Vamos fazer aqui. Essa lança de outro dragão. A diferença entre as duas. Essa aqui da durabilidade. Ela fica com mil seiscentos de durabilidade. A que dá. Perfuração. Fica com mil quatrocentos. Na verdade. Perfuração não muda nada. Apesar de ser um lacaio focado em perfuração. Ele somente aumentou um pouco o dano. Ele aumentou. É. O de durabilidade. Aumentou o dano. E de perfuração. Um pouco menor. E a diferença é de apenas um por cento. A que dá durabilidade. Ficou com nove por cento de perfuração. E da perfuração. Com dez. Na verdade não. Essa aqui é a que dá dano. Cinquenta e sete. Cinquenta e dois. Quenta e nove. Vamos fazer isso. A que dá. É. Perfuração. Ficou com 49 de dano. A que dá durabilidade. Ficou com 52 de dano. E a que dá. Dano. Ficou com 57 de dano. Então de. Quenta e nove. Quenta e sete. Já dá uma boa diferença. Dá. Oito pontos a mais. E se não tivermos lacaio nenhum aqui. Vamos fazer a última sem nenhum lacaio. Sem nenhum mestre de armadura. Sem nenhum ferreiro. E vigiamos a diferença. Geralmente. A diferença maior vai ser. Entre não utilizar nenhum lacaio. Nenhum ferreiro. Se você usar um tier 4 ou tier 3. Vai ser pouca diferença. Mas mesmo assim. Há uma diferença. Mas ela não é tão grande assim. Mas os tier 4. Mesmo entre os tier 4. As habilidades que ele tem. No caso. Que a especialidade dele. Vai dar uma boa diferença. E aqui. Uma normal. Deixa eu ver se é normal mesmo. É a normal mesmo. Essa aqui é a normal. Feita sem nenhum. É ferreiro. Ela dá apenas 46 de dano. E 1120 de durabilidade. Então. É uma diferença bastante. Gritante. Na questão da durabilidade. Principalmente. Também na questão do dano. De 46. Para. O 57. Já vai dar 11 a mais. Também. É de dano. Geralmente. Entre o lacaio. Sem lacaio. E o lacaio tier 4. Que dá dano. Vai dar essa questão de 11. Pontos ali. De diferença. É no dano base da arma. Então é uma coisa bem interessante. Estar explicando. Agora. Para finalizar esse vídeo. Estarei testando. É. O machado. Vamos. O machado que dá mais dano. 9. 60. 60. Vamos. Testar o machado que dá mais dano. Que dizer 60. E o machado que dá menos dano. Que seria o padrãozão. Seria esse 49. Então. Vamos testar esses dois machados. Um que dá 60. E o outro dá. 49. Então vamos. Achar alguma criatura. Para matarmos. E ver a diferença do dano bruto. Que vai dar. Entre esses dois machados. E chegamos aqui. A hora desse chefe. Lombo grosso. Vamos primeiramente usar o machado. Que dá dano. Dá 60 de dano. Então vamos ver. Quanto de dano. Esse machado vai dar. Com ataque forte. 170. 203. 239. Então. O máximo de dano. Que dá 239. Que é um dano bem bom. Mas vamos usar um machado. Que fazemos normalmente. Que fazemos normalmente sem. Esse dano. 140. 160. 195. Então. 195. Para. 230. E 30. Então. É uma grande diferença. É. Dua mesma arma. Feita na mesma bancada. Somente feita. Por ferrinhos diferentes. Então. É uma boa diferença. Isso aqui. Influencia muito no combate. É lógico. Que você pode combar. É no caso. O dano da arma. Usando. Um item de melhoria de arma. Modificação de arma. Pode estar equipando. Com item de mais dano. Que essa arma. Que dá 60 de dano. Se equipar com. Um item que aumenta o dano. Eu acredito que ela vai chegar. Próximo 70 de dano base. Só que tem um grande problema. Vai reduzir muito. Pela metade. A durabilidade da arma. Isso é. Algo inevitável. E também. Você pode usar uma armadura. Que oferece aqui. 5 pontos ou mais de dano. Aumentando ainda mais. O seu dano. Pode usar até em poções. Que aumenta o dano. Então. São vários itens. Que você pode estar utilizando. Para dar um buff. Tanto do seu. Do da sua arma. Como do seu personagem. Para que. Ainda fique mais apelão. Do que ela realmente é. Então. São várias coisas. Que você pode estar utilizando. Mas isso aí. É assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo. É somente mostrando. A questão. Como funciona. E para que serve. Os artesões. Aqui no Conexaios. Que é uma coisa. Que por muito tempo. Eu fiquei até meio desanimadão. Quando saiu as atualizações. Que os. Artesões eram tão importantes. Antigamente. E quando saiu as atualizações. Eu acabei achando. Que eles seriam inúteis. Mas foi aí. Que eu percebi. Que eles não são nada inúteis. Eles continuam sendo. Tão importantes. Quando foram um dia. Ainda continuam sendo. Então. Os artesões. Ainda são muito importantes. Mas. No mais. Isso aí. Eu espero que tenha gostado. Mais esse vídeo. Espero que tenha ajudado. E até a próxima. Valeu.